Eu vi uma coisa que me deixou tão assim, com a dó dela, tive tanta dó, pois é, porque a dançarina Lorene Prota, né, Lorene Prota, que está grávida de 5 meses, do cantor Léo Santana, está compartilhando os altos e baixos da gravidez com seus seguidores pelo YouTube. E ontem a Lore contou, chorando bastante, que está com muita dificuldade, gente, na hora de se alimentar, pois está sofrendo enjôos e azias, não deve ser fácil, né? E vamos conferir um trechinho do vídeo que a Lore compartilhou nas redes sociais, veja só. Ah, está sendo um dia muito difícil. Não quer dizer que sejam todos os dias difíceis, mas hoje tem sido um dia muito difícil. Porque eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não consigo comer o que eu tenho que comer para nutrir o neném, só que consigo comer besteira. É quando eu me forço a comer alguma coisa, eu passo mal, minha pressão cai, eu consigo dançar, não consigo fazer nada, não consigo ter ânimo para nada. Obrigado. Obrigado.